Salve, salve galera! Estamos novamente para poder continuar com essas séries invencíveis de histórias malucas minhas e das galeras que eu conheci muito doidas, certo galera? Então use o som do Cristiano, meu camarada, meu brother of metal Cristiano, está aqui um som rolando para a galera, tomara que vocês estejam gostando do som que meu camarada criou para nós, certo? Então o que acontece galera? Eu vou contar para vocês que hoje é uma rapada muito doida que rolou comigo, tem mais ou menos uns 20 anos atrás, 20 anos não, estou exagerando, tem uns 15 anos, vou contar para vocês o seguinte, a primeira história que eu tive na minha vida de rock com banda, de cantar em banda, vou contar para vocês aqui, um negócio muito doido, foi muito doido, entendeu? foi o seguinte, nós tínhamos uma banda, começamos nossa banda, primeira banda, a primeira banda chamava Magos, você viu esse nome maravilhoso Magos, né? Foi da história de um Marcelo, que era o guitarra da banda, ele deu um livro que chamava Magos, e aí ele teve essa ideia, de pôr o nome da banda de Magos, né? E perguntou para a gente, e aí galera, o que vocês acham, pode ser Magos? A gente falou, pode ser Magos, é bom, o nome é bom, demorou, começamos então, vamos ser Magos, vamos chamar Magos, começamos com essa história da banda Magos e tal, muita luta, muita dificuldade, uma sacanagem do caramba, os instrumentos tudo fudido, entendeu? Você tem que ver que loucura, cara, a caixa de som que a gente usava para o baixo, ela não servia nem para a guitarra, era um lixo, mas a gente estava lá, né cara, com amor, rock and roll, vamos nessa, o negócio é isso, não importa cara, vamos fazer com o coração, entendeu? Vamos fazer o que a gente tiver, não interessa, mas a gente vai fazer isso, a gente vai ter uma banda de heavy metal, começamos a banda Magos ensaiando no corredor da casa do baterista, Rodrigo, e aí o que acontece cara, muita loucura, foi muita loucura, a bateria era pior de todas, a única coisa melhorzinha que nós tínhamos na banda era a guitarra do Marcelo, que era melhorzinha, mas o resto era tudo muito ruim, a gente fez assim mesmo e tal, marcamos a nossa primeira apresentação, inacreditável, nossa primeira apresentação, sabe como é que foi? Foi num boteco, um boteco fuleiro, a gente apresentou na beira da calçada, na beira da calçada, a gente apresentou com o som de karaokê, foi muito paia cara, assim, o som foi paia, mas a apresentação foi foda, foi muito energente, foi muito legal cara, tipo assim, e assim, um detalhe que eu acho que é muito interessante te contar, que eu queria falar pra vocês como é que foi que eu fiz pra poder tá convocando essa galera pra poder tá vindo assistir a gente cara, cara, foi foda, foi foda, sabe como é que foi? Falei assim, eu fui de casa em casa da galera, um por um véi, entendeu? Falei assim, hoje a noite vou apresentar com a minha banda véi, na rua, porra, foi muito foda cara, chamei todo mundo, e foi foda, foi cansativo pra caralho, rodei igual um louco, de casa em casa, um em um, atrás de todo mundo, chamando o negro pra poder ir lá curtir e tal, incrível cara, não dá pra acreditar, você não vai acreditar no que eu vou falar agora, cara, eu consegui arrastar duzentos negro pra poder assistir a banda, porra, duzentos negro, entendeu? No meio da rua véi, com soma de cara o que, porra, certo? Então véi, eu tô contando esse trem aqui, porque foi foda, é muito empolgante pra mim, é muito emocionante ver como é que a coisa aconteceu, e lembrando aquele povo todo batendo cabeça no meio da rua, e concentrando de gorói, todo mundo agitando, e foi muito foda véi, foi a pior parte do seu dançado, a pior parte foi o seguinte, a gente tinha seis músicas no repertório, seis músicas, a gente tocou quatro horas direto seis músicas, cara, seis músicas, tipo assim, a gente ficou repetindo a música, repetindo, 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 por quê? Porque não tinha repertório, e o pessoal queria editar, o pessoal tava curtindo, porra, foi foda no meio da rua, tipo assim, na periferia, foi muita loucura, entendeu? Então é isso que marcou a minha vida, cara, tô querendo compartilhar com vocês aí, tomara que vocês estejam gostando dessa história louca que eu contei, é verdade, pode acreditar, não inventei da minha cabeça, aconteceu em uma manchete, beleza? Aí ó, curte aí, dá um jóia aí embaixo aí, beleza? Se tiver gostado da minha história, se não for muito ruim, e tipo assim, subscreve o canal aí, bacana, vou continuar nessa loucura aí, vamos continuar rock and roll, heavy metal, hard rock, entendeu? É isso aí, tamo na área, rolando o som aqui do Cristiano, não sei se dá tanto pra ouvir, tomara que esteja, e tipo assim, vamos continuar, muitos mais vídeos não virão, né, a banda continua aí na correria, agora nós não somos mais magos, nós somos maguistas agora, é outra loucura, mas continua, vamos lá, tomara que vocês estejam curtindo o vídeo, e vamos continuar, valeu galera, obrigado! Tchau, tchau!